Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Sneak.io E hoje com duas novas skins maneironas lançamento Começando com a skin Snake, mano, que é essa cobra verdona maneirona Muito bonitona mesmo, cara, gostei demais dessa skin E também eles liberaram a nova skin Unicórnio, cara Aqui, mano, não sei qual que é mais massa, as duas são demais, cara As outras já tinha tudo, são muito maneiras também Mas na gameplay de hoje, que eu vou mitar demais Eu vou jogar com a nova skin Snake nesse background aqui Que parece a pele de uma cobra, cara, massa demais Deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça, se você quer jogar esse joguinho maneirão O nome dele é Sneak.io É só você ir na lojinha do celular, na App Store ou na Play Store Escrever sneak.io igual tá escrito aqui Baixar o joguinho e jogar Ou descer aqui na descrição Clica lá que tem os links para Android e para iOS Bora lá, bora jogar Mano, começando aqui Olha que máscara, muito linda mesmo essa skin Mano, tô pronto pra mitar Vamos aproveitar, cara Skin nova, mitagens novas, cara Vamos mitar demais, vamos ficar gigantesco Nesse vídeo eu quero muito passar meu recorde, que é 240 mil pontos Realmente é muito difícil passar, cara Nunca mais eu passei esse recorde, cara Faz tempo, hein Vamos lá, cara Vamos atrás da... Aqui é primeiro lugar? Ó, é primeiro lugar É essa gigantesca aqui Será que eu consigo eliminar ela, velho? Ó, um monte de massa Vamos pegar essa massa pra gente crescer e enxergar um pouco melhor, mano Beleza Agora, ó, 16 mil pontos Sexto lugar Vamos atrás de eliminar essa gigantesca aqui Bem que ela tá correndo igual uma louca, né? Para de fugir, Simone Que isso? Fica fugindo de mim? Só se eu tentar eliminar a segundo lugar primeiro Depois ir pra eliminar a primeiro lugar Porque a primeiro lugar tá muito fujona, mano Essa é a segundo lugar Diz que todo mundo virou minhoca panda nesse vídeo E aí, segundo lugar Caraca, quase que eu eliminei Eliminada Bora pegar toda a massa dela Quando será que a gente vai pro primeiro lugar? Ó, o primeiro lugar tem 52 mil pontos E eu cheguei a 36 mil pontos Tá bom demais, cara Deixa eu vir aqui e tentar eliminar este amiguinho aqui Eliminado Eu já venho aqui Eu vou pegando toda a massa dele Crescendo pra depois ir atrás do primeiro e do segundo lugar No caso, agora eu sou o segundo lugar, né? Agora eu tô em quarto de novo Eliminado Vem aqui Vamo pegar toda a massa dele A Simone tá aqui, velho Eu já vi essa Simone jogando Essa Simone joga bem demais Cara, não sei se vale a pena ficar tentando eliminar ela Pelo jeito ela joga bem demais, mano Vem cá, amiguinha Deixa eu te eliminar Eliminado Caraca, hein? Que kill, velho Primeiro lugar Eliminada Já volta aqui, ó, mano E vou pegando toda a massa dela, cara Na velocidade mesmo Pra gente não perder nada 50 mil pontos Primeiro lugar 53 mil pontos E esse amiguinho aqui? E aí, amiguinho E se eu te circular? E se eu te circular? Terceiro lugar Circulado Não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal, cara Se você deixar o like Você vai ajudar demais O canal do Abut E se você se inscrever E deixar o like Vai ajudar mais ainda Então se inscreva aí no canal E deixe o like 65 mil pontos Bora atrás Do segundo lugar Que eu não mexo coisa pequena não, cara Eu quero eliminar Só os gigantescos Só os gigantescos De skins raras, cara 60... Caraca, por pouco, mano Aproveitar aqui e pegar o Fantasminha também Pegar... Coloco dois Fantasminhas, mano E usar o Fantasminha Porque eu tenho uma estratégia Eu quero usar a estratégia De circular invisível E daí quando eu voltar E voltar com tudo E eliminar ele E esse amiguinho Não vai morrer agora, não? Eliminado Encurralei ele, mano Olha aqui Olha o... Agora eu acho que eu cheguei a 100 mil pontos Só não cheguei a 100 mil pontos Porque tinha esse cara na frente Sai fora, rapaz Mano, esse cara joga bem demais Ah não Mano, eu bati Apareceu um negócio na frente, cara Cliquei no negócio ali E bugou, mano Bem na hora que eu tava confrontando com o Eu Vou Te Comer, mano E era o segundo lugar E eu tava em primeiro Pô, tem que voltar e eliminar ele, né? Mas antes disso Eu quero eliminar esse cara aqui, ó Esse cara aqui é o terceiro lugar Eliminar Eliminei o terceiro lugar Pra já crescer E já voltar aí nos ranks, cara Já voltar entre os primeiros lugares 10 mil pontos Eu quero me vingar do cara que me eliminou Eu acho que é aquele ali que tá em primeiro lugar, ó Não me coma, mano É ele mesmo Esse aqui Ele mudou de skin É esse amiguinho mesmo Será que eu consegui eliminar ele? Também que o jogo tá travando um pouquinho, né, mano? Mano, eu vou tentar eliminar ele Calma aí Cara, eu vou fazer de tudo pra eliminar ele Cara, calma 9 segundos eu preciso eliminar ele, mano 5 segundos Cadê? 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 Não, não vai dar Caraca, quase, velho Será que vacila, amiguinho, pra você ver? Cara, deixa ele aí Eu tô muito pequeno Eu não consigo pegar ele ainda Vamos atrás do segundo lugar E aí, carneiro? Ele me deu carneiro Já veio pegando toda a massa dele aqui Nossa Aí Ó, você tá chato, hein, mano? Eliminaram Nossa, eu vou pegar toda a massa dele Eliminaram o Gigantesco, cara E eu não vou ser besta Eu vou aproveitar e vou pegar toda a massa dele, mano Cara, aqui eliminei outro Pega toda a massa do Gigantesco Porque eu quero dominar agora, velho Era ele, agora eu E eu não vou deixar mais ele ficar em primeiro lugar, ó 67 mil pontos Boa demais Galera, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui em vários comentários Cobra verdona Cobra verdona é a nossa palavra secreta Eu estou jogando com essa cobra verdona, cara Que é uma cobra original É uma cobra de verdade mesmo Então comente aqui em vários comentários Cobra verdona E já aproveita e deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Para usar a invisibilidade Que isso, velho? Eu bati Como assim, mano? Vamos reviver Olha lá Olha o tanto de massa Morreu algum Gigantão Aqui Cuidado com a Bati Ô, louco Tem um Gigantesco aqui, velho Ih, vai querer me circular Sai fora, rapaz Sai fora Eliminado Eliminou o Gigantesco Vacilou, morreu O Babute não vacila O Babute não perdoa, não, mano Vacilou, perdeu Vamos pegando toda a massa dele Caraca, velho Quanto de massa ele tinha? Eu nem vi Ele devia ter uns 200 mil pontos Caraca, 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 mano Primeiro lugar 70 mil pontos E ó, a Simone tá em segundo Cara, eu acho que a Simone é essa daqui, hein Essa que morreu E era mesmo Vou aproveitar e chegar a 100 mil pontos? Eu acho que vou chegar Vou aproveitar e chegar a 100 mil pontos Aqui, morreu outro Tá morrendo tudo gigantesco, cara Não esqueça Comenta nossa palavra secreta Cobra verdona Mas eliminei Eliminado Agora vem os 100 mil Tá difícil, hein, cara Vamos atrás do segundo lugar aqui Com o segundo lugar a gente chega Ah, o segundo lugar é esse cara aqui Ih, tá todo mundo pequenininho Eliminei todos os gigantescos Ah, não, não é esse não Esse aqui é o terceiro lugar Mas também vale Também vale Agora vem 100 mil pontos 104 mil pontos 106 mil pontos Novo recorde na partida Caraca, eliminei Me vinguei Me vinguei do amiguinho Eu vou te comer, cara E eliminei mais um monte também Deixa eu priorizar a massa dele Que ele tava gigantesco Boa demais, mano 120 mil pontos Mano, agora eu só quero arriscar MLP já foi boa Já consegui me vingar Já mostrei essa nova esquina Maneirona Agora eu vou arriscar Até dar de cara Em algum gigantesco Vamos se arriscar Igual uns dois dão Vou pegar aqui, ó Moção de visão E vamos lá Deixa o like E se inscreva no canal, cara Ih, lascou Oh, no, no Aqui, ó Ei, no, no Ih, circulei todo mundo, mano Um gigantesco Morreu um gigantesco aqui também Caraca, velho Fechou o jogo, mano Como assim, cara? Mas beleza, mano Cheguei a 120 mil pontos Dominei o jogo Fiquei em primeiro lugar Mostrei essa skin maneirona Então, mano Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Se você quer baixar Esse jogo maneirão O link dele tá na descrição E no próximo vídeo Eu vou mostrar E jogar com essa nova skin A skin unicórnio Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau